Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natara de uma roça no meu coração. Estou aqui próximo a esse balanço, nessa árvore maravilhosa. Vim visitar o sítio do meu amigo Ney, onde ele cria galinhas, galinha d'angola, peru, ganso, cabra, porco, pônei. Vocês vão ver muitas coisas bacanas no lugar simples aqui em Rio das Ostras, local, uma região onde eu sonho morar, porque a gente mora no litoral, porém o litoral é pra frente, né? E a parte de trás aí da gente é a parte de roça, meio de roça que a gente fala. Então aqui vou mostrar pra vocês, já aqui no balanço, nessa árvore, vou me aventurar. Tem ali a parte dele ali de gourmet, né? Porque só fala mais parte caipira. E eu vou mostrar passo a passo aí da criação pra vocês. Espero que vocês me ouçam bem, aqui venta bastante e se você não é inscrito, está chegando agora, seja bem-vindo, assim como muitos. Estamos comemorando aí que faça parte de você também, dessa humilde criação na cidade e dessas coisas que a gente vai descobrindo. Olha aqui, ó, um catálogo, uma pitanga. Não sei se vocês já viram pitanga. parente da acerola. Vou virar a câmera dos porcos. Ei, lindos! Porco caipira aí, ó. A parte dos porcos. Porco caipira. Tudo separado por baia aí, ó. Ei! Ei! E você, grande? Você é menina ou menina? Olha que linda. Matriz. Isso aqui deve ser garoto. Garoto? Não? Cadê as criancinhas que eu vi aqui? Tá ali, gente. Aqui tem mais, lá tem mais, lá tem mais. Olha a criancinha linda, garotinho. A quem gosta de criar porco, ó. Como eu moro na cidade, não é possível, né? Mas... Olha aí como é bem organizado. Tudo direitinho. Essas baías aqui devem ser quatro por quatro. Aí aqui tem alimentação, milho, farelo. Queria que saísse mais os firatinhos que estavam aqui. Eita, garota! Agora nós vamos lá ver os bode ou cabra. Vamos lá ver os bode. A cabra não sei o que é. Enquanto meu amigo não chega, a gente vai olhando. Quem conhece, bota aí nos comentários se é bode ou cabra. Então, aqui tá solto, já estamos olhando. Acho que esse aqui tem diferença, né? Esse que tem essa cabeça mais pra lente. O preferido sempre é o branco, né? O bicho branco é lindo, né? Agora nós vamos ver as outras galinhas. Ali as peruas chocando. Não vamos incomodar. Lá tem os pintinhos. Tem umas garnizézinhas soltas aqui, ó. Diz que a peru é uma ótima ave pra chocar. Tem gente que bota cinco dúzias, quatro dúzias pra elas. Só que tem que ter cuidado na hora que elas tirarem os pintinhos, né? Pra que, às vezes, algumas são muito desajeitadas. Parece com aquela que eu te mostrei lá em casa. É, tem um cachorro ali. Querendo pegar nossas canelas. Aqui muito arborizado, né? Fresquinho. Daqui um trem dentro do mapa de chuco. Puxa! 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 Meu amigo Ney, lá as vaquinhas dele... Eu tenho medo de vaca, né? Então, vou ficar aqui de longe no zoom. Jersey. E acho que holandesa. Aqui é um lago que ele tá preparando. Preparando para a criação de tilápia, aqui é água de nascente, água já, como aqui, tabaca, como é que é a sua terra mesmo? Tabatinga, é excelente para se reter água, então, olha que benção, para criar tilápia, vocês sabem que eu crio na caixa d'água, olha aí, a fundura aí deve dar uns 3 metros de fundura, acho que dá 20 por 10, uns 200 metros aí quase de água, lá tem boi do vizinho, aqui o capim que é servido para os animais, são 32 metros quadrados, mil metros quadrados, na nossa segurança ali, mamãe e papai, lá tem as bananeiras dele, ele está preparando essa área aqui para plantar feijão, milho, abóbora, todas essas coisas aí para aproveitar a terra, como eu sempre falo, a terra tem que gerar renda, lá ele está preparando com trator, na outra área de pasto, para fazer rotação com as vacas, né? Não mostrei para vocês, vou voltar ali para mostrar o filhotinho que nasceu ontem, ali tem o carneiro, está a prenha, e a, olha lá, está lá embaixo lá, branquinha lá, ó, deitadinha, saiu aqui para mamar, estão vendo aqui, ó, aí, ó, estava mamando, está com dias indivíduos, né? No caso, o segundo dia, está ali o segurança da fazenda, né, meu lindo? Olha aqui que lindeza, que lindeza, olha que barba linda, Ele falou que essa fêmea só nasce macho, então, tudo filho dela, aquele lá também nasceu macho, isso aqui está grávida. Agora vamos para ver as galinhas. Isso aí é a Jéssica, ele usa para leite, vou mostrar para vocês aqui onde que é a ordenha, da em média 15 litros por dia, essa aqui, ele é de primeira cria, Jéssica, excelente vaca para leite, tem mais uma Jéssinha aqui, aqui é a área que elas dormem. Oi, Jéssinha! Jéssinha! Aqui elas descem lá, para a área de ordenha. A massa lá atrás. Obrigado.